Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nour Included na nossa base tubular, e durante a live tivemos um pequeno probleminha aqui, o bicho pegou aqui, eu abri a válvula aqui, a válvula não, o sensor aqui, o temporizador, deixei ele aberto para 25% do ciclo, e era para ter deixado só 5%, aí entupi o cano de magma e deu no que deu, zoou tudo o negócio aí, mas o que está acontecendo aqui? E essa parte de dentro aqui, a temperatura está se estabilizando, porque está passando aqui o hidrogênio, o hidrogênio está passando aqui por essas bolinhas aqui de nafta, e ela está mantendo essa temperatura aqui dentro, aqui dentro aqui eu já posso até colocar uma bomba, que a bomba não vai quebrar uma bomba de aço, já está em 217 graus, porque eu fechei a parte de baixo inteira, então o que eu vou fazer? Eu vou desconstruir esses reservatórios, esse já é de aço, esse não precisa, e vou construir eles de novo de aço, só que antes disso eu vou remover todas as coisas que estão aqui dentro, isso aqui também eu tenho que desconstruir, isso aqui também eu tenho que desconstruir, e isso aqui também eu tenho que desconstruir, deixa eu acelerar aqui o jogo aqui. O que mais que eu preciso fazer aqui nessa área? Essa parte aqui de baixo aqui eu tenho que abrir aqui para eles voltarem e entrar lá, desconstruir, eu vou copiar essa parte aqui, deixa eu fazer uma cópia, não cópia não, nova blueprint, deixa eu copiar essa área aqui, e provavelmente eu vou tirar tudo isso. Deixa eu colocar aqui como backup do magma. Beleza, está salvo a blueprint, agora eu posso entrar aqui e detonar tudo que está aqui, que está safe. Vou vir limpar aqui, então durante a live, essa última live, tive um problema de conexão aí, e bem na hora que a base estava degringolando, a base estava indo para o saco. E aí eu voltei de novo para terminar a live porque ficou meio estranho ter caído. Enquanto a base estava tudo bem, a conexão estava normal, aí na hora que a base começou a dar ruim, aí a conexão caiu. Aí eu voltei para que ninguém ficasse falando besteira depois, e fiz a live até acho que 9h20 da noite, acho que eu nunca fiz uma live até tão tarde. Não, já fiz uma, uma eu já fiz já assim até tão tarde. E aí voltei e consertei tudo, a única coisa que ficou faltando foi consertar isso aqui, né? Então vamos ver se a gente dá uma fuçada nessa parte aqui. Deixa eu construir isso aqui. Eu queria evitar que eles entrassem no magmo, então eu vou acelerar a construção desses três blocos aqui, para que eles não entrem no magmo para pegar material aqui. Tudo certo? Ok, já posso pôr a bomba aqui. Escaldando. Mesmo assim eles entraram no magmo, né? Ah não, é aqui dentro aqui que está quente. Eu preciso primeiro isolar, mano. Espera aí, mano. Estou fazendo aí. Vai daí, maluco. Tá, já vi que eu vou ter problema de insolação, e duplicante vai fazer besteira aí. Deixa eu... Eu tenho uma maca por enquanto, acho que eu tenho espaço para fazer alguma coisa aqui. Acho que é aqui, ó. Vou fazer algumas macas aqui. Tem mais espaço? Mais uma aqui. Eu acho que se eu colocar essa maca aqui vai dar ruim, então eu vou pôr aqui, ó. Fazer macas aqui. Esses duplicantes vão dar trabalho, mas de qualquer maneira não tem jeito, eu preciso entrar lá. Então eu quero que eles fechem primeiro esses blocos aqui embaixo. Aí, eles fechando os blocos já diminuiu a troca de temperatura aqui, ó. Tá 900 graus aqui, aqui em cima tá 900 também, mas tá baixando. A maior troca de temperatura era aqui embaixo mesmo. Eles tão consertando as coisas, mas eu nem quero que eles consertem, mano. Eu vou desconstruir. Desconstruir, desconstruir. Depois eu só venho e faço de volta. É bom que eu levo esse material para outro lugar. Desconstruir. Só as coisas aqui quebram, só. E aqui eu vou colocar algumas bombas para remover esse... Bombas de aço, né. Vou colocar... Uma... Duas... Três... Quatro. Quatro tá bom? Quatro tá ótimo. Tem que ligar isso aqui tudo na energia. Eu preciso deixar isso aqui no vácuo de novo. Vai dar mais trabalho tirar tudo e fazer de novo, então... É... E colocar blocos aqui, né. Então eu vou evitar isso aí. O que que tá tomando dano aqui. Eu já pus para desconstruir isso aqui, ó. Por que que eles não vieram desconstruir ainda? Esse é de aço já, beleza. E esse aqui também desconstruído. Aí, beleza. Vamos tentar isolar o restante agora que falta. Será que eu consigo... Construir esses blocos aqui? Faz aqui... E faz aqui. Vamos acelerar esse processo aqui. Ok, vamos aguardar eles fazendo essa parte. Isso aqui era para ter desconstruído, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Bom, prontinho. Tá no vácuo de novo. As duas salas, né? Em cima e embaixo, já estão no vácuo outra vez. Agora é hora de colocar de volta as coisas, né, mano? Eu só vou esperar eles terminarem essa parte aqui, porque eu tenho que colocar os blocos permeáveis ao ar embaixo dessa saída aqui, dessa entrada, na verdade, dos reservatórios, né? Então vai um reservatório aqui Um aqui, um aqui E agora eu não lembro se vai um aqui Acho que não, né? São quatro? Pera aí, são dois pra cada lado É um aqui e um aqui Não, então tá certo Então é dois espaços E eu não posso construir aqui Porque é aqui, na verdade Aí, são dois, tá certo Aqui não tinha nem como pôr outro É um aqui E um aqui Um aqui e outro aqui Um aqui e outro aqui Pronto, esses são reservatórios Agora tem os interrompedores, né? Eles abrem conforme a... Claro que de aço São só três aqui É um aqui Outro aqui E outro aqui São esses aqui que identificam o magma Pra mandar pro reservatório Pra ir lá pra cima Ou pra voltar E aqui tem mais um interrompedor Que vem pra cá E as válvulas Eu copiei aqui, mas... Não, pera aí, aqui eu só... Eu vou usar aqui a Blueprint, né? Mais fácil Que é exatamente aqui O que tá errado ali? Que não tá podendo construir ali em cima Não tem nada de errado Aí Beleza Com isso a gente volta o sistema de novo pra onde tava Só não vou esquecer De mudar as válvulas ali embaixo, né? Vou colocar a prioridade 9 aqui em tudo E mudar os bloquinhos aqui pra bloco de malha Qual que é o macetinho aqui do bloco de malha aqui embaixo? Esse bloco aqui É o bloco que identifica se tem atmosfera em volta do... Do reservatório de líquido Se tem atmosfera, né? Pra ele trocar a temperatura Se esse bloco aqui tiver no vácuo Ele não troca a temperatura com o ambiente em volta Se for uma atmosfera sólida Por exemplo, um bloco adiabático Ele vai trocar a temperatura nesse ponto aqui Então se você colocar um bloco de malha Ou um bloco permeável ao ar Os dois vão conseguir segurar Esse vácuo, né? Vou enganar esse reservatório Rapidinho a gente conseguiu Colocar de volta pra funcionar o sistema aqui Como nenhum sensor foi danificado Os sensores já estão todos configurados Não preciso reconfigurar os sensores Aqui eu tenho que configurar de volta pra... Um quilo, né? Um quilo Fazer manual todas as válvulas Mil E mil Vamos confirmar Estão todas Colocar a prioridade nove E ficar de olho se eles já alternaram as válvulas Nenhuma das válvulas foi alternada ainda Lembrando que Se os duplicantes construírem uma estrutura Com material quente A temperatura padrão é 45 graus, tá? Pra depois eu não ficar Não ser acusado aí de usar o debug Vocês viram construindo aqui agora, tá? A temperatura padrão pra estruturas é 45 graus Não fiz aí no debug, não É 45 graus mesmo Mesmo que eles utilizem um aço Que já tava muito quente aqui no chão Eles não constroem acima da temperatura de sobreaquecimento, tá? É só cabos e canos e tubos, se eu não me engano Que mantém a temperatura O restante a temperatura volta a cair outra vez Acho que eu preciso tirar esse bloco aqui Só pra esse magma cair Então aqui eu tenho um problema sério Que é o fato dos duplicantes Querem entrar aqui pra ir pegar essa cerâmica Pra evitar isso Eu tenho que desconstruir essa escada Aqui já tá no vácuo Eu já posso abrir aqui de novo Eu acho que eles já vieram alternar isso aqui, mano Porque não é possível É, já vieram Coloquei prioridade 10 aqui Ninguém veio Eles já vieram alternar Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr pra desconstruir aqui em prioridade 10 E depois eu vou pôr pra desconstruir essa escada aqui em prioridade 10 também Porque senão eles vão querer vir pegar cerâmica dentro do magma Sai daqui Obrigado Negativo 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 Isso Não, não Não vou admitir Ah, bom Tá maluca Pronto O sistema já tá Já voltou ativo já de novo Já posso até ligar de volta já Tá tudo certo Tem os interrompedores aqui As refinarias não foram danificadas Porque elas já tinham atmosfera aqui E eu preciso só dar uma limpada aqui, mano O ideal era eu dar uma limpada aqui no chão Não sei se tá trocando aqui Deixa eu ver como é que tá a situação É... Como aqui tá no vácuo Não vai ter troca de temperatura, né? Nesses pontos aqui Deixa eu ver se tem alguma atmosfera em cima da nafta Não tem Ok Então o sistema já voltou ao normal já Até que foi mais rápido do que eu pensava Dava até pra ter feito durante a live Mas como durante a live deu ruim várias coisas, né? É... Ia ficar ruim de fazer tudo isso aqui Numa live só Ia ficar muito maçante, né? Tanto é que eu tive que fazer o timelapse pra... Pra poder agilizar Mas tá aí Tá arrumado já de novo Foi rápido Foi tranquilo Deixa eu... Tô com medo de ligar isso aqui, mano Tá tudo certo aqui Deixa eu ver como é que tá o encanamento É... Já tá aqui Já tá esperando já Eu não sei Eu acho que eu vou ter que colocar mais nafta no cano, né? Eu perdi nafta Nessa brincadeira Vamos dar só uma ligadinha Só pra ver como é que o sistema Se comporta Aproveitar até que Salvou o ciclo aqui Ok, aparentemente já voltou ao normal, né? É, aparentemente já voltou no normal O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar 5% do ciclo Ou... É, 5% vai Assim Acho difícil dar problema assim Com 5% eu acho que é de boa Entrou quanto aqui de... De magma? 126, 136 quilos Nessa aqui Mas eu acho que já veio um duplicante pra operar Então tá sobrando magma É, ainda tá entrando um pouco ali Aqui deu quanto? 60 quilos O duplicante tá vindo operar E aqui o... É, tá ótimo Vai ser garantido pelo menos uma operação Por que que não faz muito sentido eu ficar enchendo muito? Porque tem um loop aqui, ó Então o magma vai voltar de novo E eles vão operar outra vez Então colocar mais do que 5% por ciclo É até meio besteira aqui Não faz muito sentido Eu colocar mais do que 4, 5% por ciclo Ó, já voltou ao normal já meu sistema Já voltei a produzir o magma fervendo aí Agora vamos dar uma olhada Como é que tá aqui o meu sistema Aqui eu não configurei, né? E entrou água errada aqui Por que que entrou essa água aqui no meu sistema? O que que tá acontecendo? Essas bolinhas de água aqui Sacanagem é essa aqui comigo Vou ter que limpar Pior que depois essa bolha Vai vir pra cá Para com isso Se eu usar a ruela Limpar uma por uma Se eu limpar aqui Não vai adiantar Porque aí vai Vai descer Mas eu acho que é só essa bolinha mesmo Que deu errado aqui Chega Agora aqui Isso aqui atrapalha demais, tá? Se eu manter essa bolha aqui Vai atrapalhar muito mesmo Porque ela tá com Quanto que é? 12 gramas de água Isso aqui Nossa, vai detonar Poderia até ter desconstruído os canos Pra falar a verdade Acho que seria até mais rápido Mas eu acho que essa aqui é a última Preciso resfriar meu oxigênio Meu oxigênio subindo quente pra base Não tá deixando a base Resfriar aqui no meio Tá vendo? Isso aqui é por causa do oxigênio quente Vamos lá Eu acho que é a última Bolinha que tem aqui Beleza Perfeito Peraí Talvez tem aqui Tem aqui, ó Sabia Porque como tem uma bolha de De água Poluída aqui Que não tá com 10 quilos É certeza que atrás tinha Água Porque aí não mistura, né? Esperar e limpar aqui Prontinho Ok Agora só tem água poluída no sistema Quero saber por que subiu essa água aqui Hum Peguei bem na hora aqui Ah, tá Tá virando vapor aqui, né? É aqui, ó Tá condensando vapor aqui Tá pingando aqui dentro Ele vai rouper daqui 4 ciclos de novo Mas eu já vou botar pra funcionar aqui Cadê? Vamos lá Vamos começar a resfriar esse negócio aqui Tô sem paciência Pra ficar esperando Eu preciso colocar alguns sensores Então eu vou tirar esse bloco E esse bloco O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que colocar alguns sensores E interrompedores Porque eu quero controlar essa temperatura Então vai ter um sensor e um interrompedor Um sensor e um interrompedor Aqui Aqui E aqui E aí vai sair Assim Então a saída daqui Normal A saída daqui não vai ser alterada Então vamos copiar esse cano aqui E A saída deste Peraí, deixa eu primeiro colocar os sensores Vamos lá gente Vamos trabalhar um pouquinho E aqui sensores térmicos Tô fazendo tudo de aço agora Agora deu uma loucura do aço Um aqui Um aqui E um aqui E um aqui Liga aqui Liga aqui E liga aqui E liga aqui É... Fio Cadê o cabo de... Cadê o cabo? Potente E ferro aqui Pronto Como é que vai ficar configurado isso aqui? Toda vez que a temperatura estiver... Abaixo de... 20 Ele liga? E aí ele vai levar a temperatura até... 6 graus Não, então tá errado Então é abaixo de... 40 Certo? Então toda vez que a temperatura estiver abaixo de 40 O sensor abre Vamos colocar abaixo de 30 Vai pra começar Porque eu vou plantar... O pinheiro ali, né? Por isso que eu tô... Só tocando aqui Ótimo Esse aqui liga aqui Este liga aqui E passa direto até a ponte E este... E este... Liga aqui por enquanto Mas a saída desse aqui também vai ter que... O que que eu faço agora? Se for uma ponte de entrada Eu posso colocar direto, né? Acho que assim dá bom É melhor pôr uma ponte Só pra garantir Dar aquela prioridadezinha no cano Assim Tá passando água poluída já aqui Porque senão o sistema vai... Aí, beleza Já vai puxar já essa água poluída Temperatura da água 58 graus Então vai ficar fechado, né? Tá tudo fechado Aí, 58 graus E aqui, construindo os canos Esse cano aqui Terminando esse cano aqui Já começa a movimentar a água E aí a gente começa a resfriar essa área aqui E já dá pra plantar os pinheiros Deveria, pelo menos, né? Aí, beleza Temperatura de saída 20 graus 18 graus Tá, mas ele vai passar por aqui Tá saindo a 44 aqui Aqui tá saindo a 30 Ponto 5 Nossa, tá no limite pra não passar aqui Então tá acabando saindo a 16 Só que a água vai ter que passar por aqui Vai ser obrigada, né? A passar por aqui por cima E começar a resfriar esse oxigênio Que tem 1.400 1.500 quilos de oxigênio É 72 graus Então essa água vai voltar muito quente aqui pra baixo Então por isso que eu iniciei o sistema com Com 3 Resfriador aquático Mas no final só um vai ficar funcionando No final das contas só um vai funcionar Mas eu iniciei com 3 Exatamente por causa da quantidade de oxigênio que tem aqui, ó Até baixar a temperatura desse oxigênio inteiro aqui Todos eles vão trabalhar aqui, ó Ah, parou de subir a água Tá, tem que esperar o sistema aqui estabilizar, né? Tem que voltar a subir a água poluída pra cá Tá vendo, ó? A água já tá saindo daqui a 70 graus de novo Ela tá subindo a 16 E tá saindo a 70 Vocês vão notar que mal teve alteração de temperatura aqui, ó Mal teve alteração de temperatura E agora eu tenho que esperar entrar Água poluída de novo aqui no sistema Deixa eu ver quanto falta Ah, não acredito, mano De onde veio esse gás ácido? Não, mano Peraí Peraí que alguma coisa deu errado aqui Peraí Ok, a quantidade é baixa Dá pra deixar no vácuo de novo Porém que eu não consigo pôr as bombas onde eu tinha colocado antes, né? Não consigo pôr em lugar nenhum Aqui eu consigo Aqui eu consigo E aqui eu consigo Quer saber de onde veio esse gás ácido, né? Essa é a dúvida Como a quantidade foi muito pouca Quase não teve alteração De temperatura no ambiente Mas é Eu não sei de onde veio, mano Peraí, deixa eu tentar descobrir de onde veio esse gás ácido Peraí Só se entrou Gás ácido nos canos É só ver aqui, ó Se algum deles tem Tem gás ácido Náfeta Não, cálculo, não Carbono Minério Minério Não Hum, entrou náfeta aqui, ó Foi esse aqui, ó Achei Tinha náfeta dentro do cano já Tinha náfeta parada aqui dentro Provavelmente dentro de uma dessas pontes aqui, ó Tinha náfeta parada Mas tá bom Foi só ela só Agora As bombas já estão Removendo já o O excedente Não foi o suficiente pra Pra zoar aqui dentro Porque é muito pouco É muito pouco Então deu pra Deu pra contornar Ainda bem que eu nem tirei as bombas Eu já fiz de propósito Eu deixei as bombas aí Pra caso acontecesse algum acidente E eu vou manter essas outras aqui também Aqui vai ser meu Minha saída rápida De caso aconteça algum acidente, né? Então é bom Vamos deixar isso aqui como segurança Vamos ver se começou a subir água poluída Beleza Temperatura que isso aqui tá subindo 2.150 Ótimo Perfeito, mano Tá perfeito Tá perfeito E o cano aqui, ó Tá vendo? Era só eu ter olhado aqui, ó Era só eu ter olhado Que esse cano aqui quebrou Eu ia saber que foi essa daqui Que soltou o gás ácido Mas já era Tá resolvido As bombas vão deixar no vácuo ali de novo Como a quantidade é muito baixa E o calor específico do Do gás ácido também Não é lá essas coisas Tipo, mal teve alteração de temperatura Ó, o gás ácido tá 228 graus Mas o reservatório de líquido tá 83, ó Mal teve alteração Tudo certo? Tudo certo Voltou ao normal já Aí Pode se trabalhar Deixa eu ver se Completou aqui Temperatura da água 63 graus Ela tá entrando no sistema A 28 Qual é a temperatura mínima Do pinheiro mesmo Que eu sempre esqueço Pinheiro De 15 a 40 Era 15 Não era mais Eu achava que era mais Do pinheiro Eu achava que a temperatura mínima Dele era maior Pô, 15 graus Então tá de boa Ó, a temperatura já deletando Ó, a temperatura As turbinas já deletando Vaporzinho Tranquilo 130 graus Tá na média Não vai sair daqui de dentro Esse vapor Porque eu tenho vácuo Aqui Tenho vácuo aqui Então não tem troca de temperatura Entre esses dois ambientes Né Tem uma bolinha de nafta aqui Outra aqui E aqui no meio tem vácuo Então impossível Ter troca de temperatura E a água Tá passando aqui A 61 graus Como é que tá aqui já É, o oxigênio Tá a 53 graus Até que tá baixando rápido Até que tá baixando rápido Sim Bom, acho que já dá pra começar A plantar os pinheiros Né E aí os duplicantes Vão se virando Vamos ver Aqui Eu só tenho 16 sementes Peraí Então deixa eu plantar De trás pra frente Caramba Achei que eu tinha mais sementes Ah, não adianta Eles vão plantar da frente Eles vão começar Daqui pra lá Mesmo eu tendo Acho que talvez Eles plantem essa aqui Mas as outras Eles vão Vão vir ao contrário E Vamos automatizar Isso aqui Logística Autocoletora Aqui pode ser de ferro Temperatura aqui Vai ser de boa Se eu colocar assim Eu consigo Não Tem que ser em cima do pinheiro Hum, droga Tá, isso aqui vai ficar Um pouco descentralizado Ah, esse aqui também Peraí Mas ele não pode Deixar de pegar Aí, beleza Um, dois, três Esse aqui, né Um, dois, três Esse aqui Mano, já que tá na chuva É pra se molhar Vamos automatizar Vamos automatizar Esse troço aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E um, dois Beleza Cabo de alta tensão De chumbo Certo? Esse aqui Eu queria colocar um quadrado Pro lado Só pra eu poder pegar O material de dentro Do negócio ali Mas eu vou fazer Eu vou fazer diferente Eu vou colocar mais um aqui Vou colocar mais um Eles... É... Como é que é o nome mesmo? Fora irrigação É terra, né Dez quilos de terra Então vamos puxar pra cá Os cabos Ah, uma boa plantação, né Uma plantaçãozinha humilde Linha reta Eu poderia ter feito ela Eu acho que eu deveria ter feito Ela na vertical E não na horizontal Mas tá bom Ó, já tá a quarenta e cinco graus Já Aquele oxigênio todo lá Tá? Quando ele baixar a temperatura Ele vai baixar de maneira passiva também Lá pra cima Eu poderia até fazer Algumas placas de condução térmica Aqui, ó Pra ajudar a passar Essa temperatura lá pra cima Passando essa temperatura Pra cá E ajudar Como é que eu tô aqui de Oitenta e uma tonelada De alumínio Beleza Vou fazer assim, ó Uma aqui, uma aqui Deixa eu pôr pra copiar aqui Que é mais rápido Copiar Estruturas de fundo Aí, garoto Assim E aí eu passo essa temperatura Rapidinho pra cima E depois o hidrogênio Como ele Tem uma quantidade mais baixa E tem uma boa condutividade, né? Não é tão ruim Ó Tem um bom calor específico Ele vai armazenar a temperatura Vai demorar um pouco mais Porque a condutividade dele é ruim Mas de resto é tranquilo E aqui Tem que colocar Um armazenador Um não, né? Três Três armazenadores Um carregador de transporte Eu tenho que colocar Com pontos Eu tenho que pensar Porque eu tenho que tirar daqui Depois a madeira Se eu passar a linha reta Aqui é a saída Então eu já vou colocar Deixa eu ver Eu preciso de um Deixa eu pensar Se eu fizer aqui Eu vou atrapalhar O O pinheiro Será que atrapalha o pinheiro Se eu colocar aqui Será que não? Acho que não, né? Porque eu tenho que colocar Um receptáculo Para cada Tá, eu vou fazer assim Depois se der ruim A gente A gente agir Não sei se ele está De cor diferente É um malandrão Esse é para fazer A entrega Da terra Não vai nascer Parece que atrapalha sim Espera aí Mas aqui eu consegui plantar Espera aí Espera aí Espera aí Estranho Tá, vou manter assim Depois eu faço a alteração Se for necessário Mas Eu acho que cresce E agora O trilho É isso que eu estou falando Se eu passar o trilho Em linha reta Eu não consigo tirar Daqui as A madeira Então eu tenho que Passar o trilho assim Dando de sobreaquecimento Como assim O trilho Vem por aqui Caramba, estou fazendo Trilho de alumínio A pior escolha É possível Por aqui Por aqui Por aqui E por aqui É minério de alumínio Por isso deu dano De sobreaquecimento E vamos isolar aqui Certo Como é que está aqui Essa temperatura Já É Na verdade Aqui embaixo Está 41 graus Aqui em cima Aqui está Mas já passou A temperatura Para cá 66 Comparado Com a outra Ponta Que está 73 Já teve Uma diminuição De 10 graus Eu quero ver Como é que está Essa automação Aqui Acho que eu tenho Que tirar Essa ponte Aqui já Desconstruir Aqui Desconstruir Aqui Vou dar uma olhada Aqui outra vez Beleza Ficou no vácuo De novo Como eu falei Foi só uma bolinha De gás ácido Que entrou Aqui no sistema Mas como eu já Estava com as bombas De gás Aqui preparada Não fez nada Nem fez cosca No meu sistema Deixa eu ver Se está dando Para manter Isso aqui Com 5% Por ciclo Tem que tomar cuidado Para não encher Mas parece que agora Está de boa Beleza Finalizar esse episódio Por aqui Está arrumado Aqui já Vou começar A puxar Logo mais Aqui está Quente ainda Já já A água Começa a resfriar Aqui Porque tem que Resfriar primeiro Essa parte de cima Mas já está No esquema E aqui Para cá Não era Para ter Essa porcaria Aqui Senão não vai Crescer Os pinheiros E esses dois Aqui é terra Cadê? Solo cultivável Terra Prioridade 9 Nesses dois Aqui Manda terra Para cá Na verdade Prioridade 8 Porque a prioridade 10 É 9 É aqui Solo cultivável Terra Prioridade 9 Certo? E aí já vai começar A vir para cá É Beleza Tudo certo Aos pouquinho A gente está arrumando De novo Então tudo ok No próximo episódio A gente já Vai para a parte De onde eu vou Processar essa madeira E fazer as criações De caranguejo Que provavelmente Eu vou fazer Nessa área aqui Provavelmente Beleza? Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo